Patinho, hoje saímos de noob e viramos o deus humano no Bloxfruits. E caso você ainda não faça parte dos melhores patos do YouTube, se inscreve no canal e se torne um novo patinho. E estamos com a meta de chegar aos 100 mil patos, daí eu vou mostrar meu rosto. Aí patinho, agora que tamo aqui de Gol V4 completa, tá na hora de se despedir dela. E assim, eu quero muito que eu consiga pegar nada mais nada menos que a Uman ou a Minky. É uma das únicas que eu preciso agora, já que a Shaq já tá full, a Anjo também. A gente só precisa dessas duas. E assim, vamos falar com o Torte. Aê Torte, por favor, ou Minky ou humano, por favor. Shark não, ai, 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 eu fui de Shark, menos 3 mil. Vamos mais uma tentativa. Uman, boa, tamo de humano agora. Olha que diferença, agora eu tô só normal, tô só normal, que loucura. Tamo de humano, vamos lá fazer nosso rolezinho. E assim, né, vamos ter que fazer a raça V1, V2, V3, tudo de novo. E vambora. Aí, Patinho, tamo aqui no Cia 2 de novo pra fazer aquele rolê das flores. Exatamente, tá ficando de noite e a gente vai lá fazer esse rolê. Chegamos aqui na Ilha das Flores, na Zona Verde, né, e vamos lá conversar com aquele moço de novo. Nossa, aquele moço já conversou comigo tantas vezes. Oi, Lau. Fala, alquimista. Olá, olá. Não cheguei no potencial máximo. Três flores? Beleza. Vamos pegar a primeira... A flor azul, né? A azul é que ela é a mais importantezinha. Só dá... Opa, olha aqui. Ô, louco, de primeira. Que legal, maneiro. Pegamos ela de primeira. Bravo, brabo, brabo. Agora vamos voltar lá no café, que pode ser que a gente ache logo a flor vermelha. Será que eu acho ela bem rapidinho? Será que é os primeiros lugares que eu for aparecer? Deixa eu ver. Às vezes ela esteja aqui em cima. Ou ali em cima. Não, aqui não tá, não. Ela pode estar lá na zona verde também ou pode estar aqui por cima. Eu nunca encontro ela lá em cima. Tipo... Na mansão. Será que ela pode estar aqui na mansão dessa vez? Nessas roseiras? Ah, não. Ela nunca tá por aqui, né? Seria bom se ela aparecesse uma vez aqui. Tá, e depois da roseira pode estar aqui embaixo. Aqui. Aqui não tá. Vamos lá na zona verde de novo. Tá, aqui na zona verde ela pode estar em alguns lugares. Eu não lembro quais são. Normalmente eu encontro sem querer. Mas eu sei que é atrás de uma pedra. Tipo aqui assim. Eu não sei se aqui do lado dele ela pode aparecer, mas não tá. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Vamos derrotando o bicho enquanto a gente vai coisando. Porque vai que a gente pega a flor amarela, né? Vai que a gente pega ela. Eita, que isso? Eu teleportei. E aí você? Ah, pegamos a flor amarela. Olha ela aí, ó. Rapidinho até. Agora só bota a vermelha. Tá, agora onde tá essa flor vermelha? Ah, aqui ela aqui, ó. Nem sabia que ela podia aparecer aqui. Mas tá aqui. Flor 1, 2 e 3. Rapidinho. Foi até bem rápido até. Cadê o moço? Aí senhor, tá aqui, ó. Ela tá aqui na sua mão. 500 mil. Aí, raça evoluída. E agora a gente tem que fazer a terceira. Terceira. Vambora. Chegamos aqui no Aroi. Fala, Aroi. E aí, bem? Comecemos o quê? Eu entendo. Eu já conheço isso tudo. Já conheço tudo. Jeremy, Fajita e Diamond. Jeremy? Jeremy? Fajita e Diamond. Tá bom, né? Tá, Patinho. Achamos aqui o Fajita. E vamos enfrentar ele com essas duas espadinhas aqui brabas. Vamos combar ele louco. Vem cá. Nossa, peguei tudo. Ah, tá bom. Tá bom, Fajita. Ah, tá bom. Vai tomar outro combo. Eita. Ele usou minha própria habilidade contra mim. Easy. Patinho dos combos. É o patinho dos combos. Vamos lá. Agora é o Jeremy. Se eu não me engano, o Jeremy fica ali em cima. Espero que ele esteja aqui. Ai, o Jeremy não tá aqui. Já derrotaram ele. Era Jeremy, Fajita e Diamond. O Diamond é o que fica lá em cima, né? Ali, ó. Fica bem ali. Tá, achar o Jeremy é o menos dos males, assim. O Fajita era o mais demorado. Eu acho. Opa, o Diamond tá ali. Vamos aplicar o combo nele também, Patinho. Vem cá. Ah, eu coloquei o combo errado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Não conseguiu chegar por quê? Não consegue chegar por quê? Vem. Ê, caramba. Vem. Vem cá. Que isso? Finalizamos mais um. Agora é só o Jeremy. Agora é esperar o Bonitão aparecer, né? Enquanto ele não aparecer... Bom, daí não tem o que fazer, né? É a vida. Rapaz, Patinho, demorou bastante pra spawnar lá. E assim, eu vou de patacuri dessa vez. Aê, senhor. Tá preparado pra ser patacurizado? Toma. Eita, não tô contando em... Pera aí. Mesmo sem dano na fruta, a gente vai... Vem cá. Opa. Eita, eu aceitei. Ué, cadê ele? Ué, ele veio parar aqui no canto. Joga aqui. Joga aqui. Vem cá. Tira devastador. Ai, ai, viu? Opa. E o pastelaria? Massa. É o tempo que eu retorno? Ah, é? Assim, é? Toma. Cortizão. Brabo. Agora vamos voltar lá no cachorro. Tamo aqui de volta no Aroi. E aí, senhor Aroi? O que você tem pra gente? Valeu. Dois milão. E agora temos o último recurso. Massa. Olha que loucura. Uh. Full power. E agora temos que ir atrás da nossa V4 de novo. E assim. Vambora. Bora. Aí, Patinho. Tamo aqui pra mais um pedaço desse episódio maluco da gente pegando V4 de Human. E assim. Estamos preparadíssimos. Tô aqui com nada mais, nada menos que o Ghost e o Blizzard. E a gente vai simplesmente enfrentar a nossa primeira raid de Human. Vou contar, hein? No três e já. Um, dois, três e já. Vamos ver como é que é essa raid, Patinho. Vamos ver como ela é. Deixa eu ver. Ih, é um boss. Interessante. Deixa eu ver se ele é forte. Uxi, ele é fraquinho. Calma. Ele é muito fraco. Meu Deus. Era isso. Era só isso. Que decepcionante. Tá, falta só mais um. Não sei quem é, mas vamos ver, né? Opa. Tamo aqui. Vamos ver o que que acontece. Opa. Um já foi. Dois já foram. Valeu, galera. Vambora. Vambora. Cadê o bolinho? Vamos, bolinho. Vamos seguir. Chegamos primeiro. Ah, ele desaparece. Ele aparece aqui quando a gente pega ele. Vambora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai, vai, relógio. Coloquemos Berserker. Viramos V4 de uma. Tá, agora temos o despertar. Temos que acender mais uma coisinha. E a gente vai simplesmente para a segunda trial, né? Tá, agora a gente tem que treinar. Vamos treinar e fazer a segunda trial. Vambora. Mais uma no três e já, hein? Um, dois, três e já. Vambora. Vambora. Deu para fazer a segunda. Deu para fazer a segunda. Ativou antes? Caramba. Vambora. Segunda etapa. E caramba, e caramba. O que foi isso? Terminamos mais uma vez. É muito facinho, muito facinho. Agora é esperar os bonitões terminarem. A lua cheia terminou bem na hora. Aê, bonitões. E aí, como é que vocês estão? Tá bom? Eita. E você aí, hein? Ui, que isso? Que isso? Calma. O que isso? Já acabou? Meu Deus do céu. Nossa segunda trial. Vambora. Chegamos primeiro de novo. Tá, agora nós temos... Limite Breaker Tier 1. Todos os ataques. Ah, agora meio que você ganha um limitador. E que quanto mais você estiver apanhando ou lutando, esse contador vai aumentando de fúria. Agora o Flash Step tem três cargas. E você pode ficar meio que temporalmente invisível durante o... Caraca? Caraca, eu não... Nossa senhora. Eu acho que eu vou com o azul primeiro, só para ficar mais feliz quando eu ativar esse Flash Step 3. Mas parece muito maneiro. Já temos duas engrenagenzinhas. Vambora. Agora falta mais uma e... Mais duas? Mais três? Eu não sei. Mas vambora. Aí, Patinho, fizemos os treinos. Estamos aqui para mais uma run da nossa trial. E assim, eu acho que o pessoal ali já está preparado, hein? Está preparado, Ghost? Está preparado também? Aí, então vambora. Vambora. No três e já, hein? Um, dois, três e já. Mais uma trial, Patinho. Vambora. Será que o boss ficou mais difícil agora? Vamos ver. Trial da força. É, não ficou não, tá? Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma fraqueza, hein? Você é bem fraquinho, bonitão. Terminamos de novo. Até agora está sendo mais fácil das trials. Terminaram todo mundo. Eita, pera. Acabou? Eu estou voando. Eu tenho minhas dúvidas aqui, hein? Eita, que susto. Eu estava na dúvida se tinha entrado alguém mais. Podia ser que tivesse entrado. Vambora. O quê? O quê? Quase. Vambora. Coloquemos o coiso. Vamos ativar. Terceira. Terceira engrenagem. Ah, olha que loucura. Agora vai 150% cap do rage. E aqui é o fast tap, né? Vai ser esse. Vamos colocar esse. Vamos testar agora esses negócios. Tá, vamos ver o que o Ancient One tem pra gente. Agora eu preciso fazer três. Ui, vai demorar de novo. Essa chegou a parte mais complicada. Essas aqui e as próximas. Então assim, vambora. Aí, patinho. Estamos aqui pra nossa última trial de human. A última. Finalmente. Assim, agora é só esperar a lua ficar cheia, né? Cadê a lua? Olha lá, ó. Falta pouquinho pra cair. E quando cair, a lua vai ficar bem cheia. Tá chegando. Tá chegando. Vamos lá, se preparar lá. Deixa eu mandar uns preparados ali. Tá, patinho. Vamos ter que enganar um cara aqui. Porque, assim, tem dois sharks. Agora sim. Sempre tem que enganar, porque senão a gente perde a trial. Vambora. É a nossa última trial. Chegamos. Vamos ver qual que é o boss. E esse boss aqui? Será que a gente consegue enfrentar? Na real, eu não vou... Não irei pagar pra ver. Patinho, vamos bolar ele. Pode ser que ele seja um pouco mais forte agora. Vem cá, senhor. Vem cá. Eita, ele desativou aqui. Mas só isso também, né? Porque o patinho mais forte sempre ganha. E caramba, Gosto. Que isso? Ô, louco. O que foi isso, cara? Agora sim. Tamo todo mundo aqui. Ô, cara gigante. Parece um Optimus Prime. Olha isso. Valeu, galera. Terminamos nossa trial de human. Vambora. Vamos correr. Será que o bichinho vem? Ele vem. Chegamos aqui. Mais uma engrenagem. Nossa, a última engrenagem. Ô, louco. Interagimos. Vamos escolher. Ah, pra 150. O Flash Tap carrega mais rápido. Eu gostei, hein? O Flash Tap carrega mais rápido e vai muito mais longe. Eu acho interessantíssimo. Muito interessante. Completamos nossa trial. E assim, vamos fazer a review do nosso Human V4. Vambora. Aí, Patinho. Tamo de volta aqui no negocinho da terra do chocolate, né? E assim, eu tô aqui há tanto tempo fazendo essas coisas que se liga. Eu já tenho 88 cacais conjurados. Simplesmente fazendo isso aqui, ó. Rodando, batendo, batendo e rodando. Só pra aumentar nossa fúria, né? Porque assim, eu achei que foi o jeito mais prático até agora da gente aumentar a fúria. Pra virar a raça V4. Porque você vem aqui, derrotou, virou, jogou aqui no cantinho. Já derrota mais aqui, ó. Derrotou mais um pouco. Ui, ui, ui. Aí sempre você meio que pega um cacau ou outro conjurado nessas rotações. E eu fiz isso muuuitas vezes. Muitas mesmo. Muitas e muitas e muitas vezes. É absurdo o tanto de vezes que a gente fez isso aqui, Patinho. E saca só, agora deixa bater um pouquinho. Só pra gente transformar. Ó a velocidade. Agora meio que a gente é um coiso. Um coiso meio bizarro que faz treme e treme tudo. Aí quais que são os poderes que eu percebi? Agora nosso range da TP é muito longe, ó. A gente pode ir bem longe. Olha isso. E além da gente poder ir bem longe, a gente pode fazer isso aqui, ó. Três vezes. E a gente corre um pouquinho rápido. Eu não sei explicar muito bem porque que a gente corre rápido. Depois que você dá o TP, você meio que fica, ó. Você fica invisível e corre muito rápido. Enquanto você tá invisível, depois você corre mais um pouquinho rápido. E é três vezes, ó. Flam, flam. E isso é muito da hora. E a segunda coisa é que quando você vai batendo nos bichinhos, ó. Vai subindo um contador aqui embaixo, ó. Que quanto mais sobe, mais você dá dano. Você vai aumentando, ó. 3.600. 3.700. 4.000. 4.200. 4.300. 4.600. 4.500 aqui. Que é o máximo que a gente pode dar, né. Porque o limitador já tá em 4. Já tá em 98. E isso é muito maneiro. Eu achei que a raça é bem legal até. Esse negócio do TP aqui eu achei muito louco. Não sei se ela é boa pra PVP, mas assim. Ela é boa pra alguma coisa, Patim. Eu adorei essa raça Human por causa dessa coisinha. Essa aura que parece muito que eu sou o Goku com o Ki no máximo. E bravo. A gente conseguiu ela na V4. Tem mais uma. Mais uma pra lista. Dito isso, eu acho que... A gente conseguiu ela na V4. A gente conseguiu ela na V4. A gente conseguiu ela na V4. A gente conseguiu ela na V4.